A participação do Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior, o CRBE, nesse seminário de políticas externas que o Itamaraty realizou nesses dois meses quase, é de suma importância para o desenvolvimento concreto de políticas públicas para os brasileiros que vivem lá fora. Esse é um caminho que vem sendo trilhado pelo Itamaraty desde 2008 e o último conselho foi eleito agora em novembro. Somos todos representantes, porta-vozes dos nossos conselhos locais e temos uma missão muito grande que é incluir as vozes que vêm conosco nesse processo de construção de políticas públicas. Eu sou Valéria Sasser do Conselho de São Francisco e estou responsável nesse Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior pela temática assuntos consulares e serviços consulares e assuntos jurídicos. Essa mesa lida com o brasileiro que precisa da melhoria dos serviços consulares como lida com o Itamaraty e tem que fazer essa interlocução. Estamos entre a Curios e a Caldeira. Mas os brasileiros têm tido coragem, têm falado o que eles querem, o que eles precisam nos serviços consulares, não só de primeira geração, a tradicional emissão de passaporte, legalização de documentos, como também os serviços de segunda e terceira geração, que são os serviços de apoio ao cidadão diretamente no consulado. Esperamos que, diante de toda essa interlocução maravilhosa que está acontecendo, sejamos capazes de transformar, de traduzir o que as nossas comunidades precisam e desejam em políticas públicas concretas.